Se programou, a gente sai pra dançar, né? É legal, sábado à noite sai pra dançar, tomar uma com os amigos, é bem interessante. Davi tem outros planos. Dormir, obviamente. Poder descansar um pouquinho mais. É bom pra caramba. Compensar aquela hora que tiraram da gente lá atrás. Dormir até acordar, como você disse. Nossa, amanhã é dia, aliás, hein, Maju? Sim. Olha só, você que está nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, reforçando então, não se esqueça de atrasar o relógio em uma hora na virada deste sábado para o domingo. E o Jornal Nacional termina aqui. Rodrigo, eu agradeço a sua parceria e vocês que estão em casa, a companhia. Boa noite pra todos e até a próxima. É um prazer pra mim, muito obrigado, estou feliz. Eu também. Obrigado por ajudar a levar as notícias hoje aí pra todo mundo. Obrigada. Uma boa noite, bom domingo pra você. E, ah, segunda-feira volto a dar bom dia a partir lá de São Paulo, hein? Até mais. Jornal Nacional O Sétimo Guardião Oferecimento Avon Beleza que é a sua cara Você?